Olá, tudo bem com você? Se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Mauro e seja bem-vindo. Mas se você já conhece o canal e assistiu a outros vídeos, que bom que você voltou. Para começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos imaginar uma situação em que você fosse o encarregado por fazer com que o conteúdo de um site sempre chegasse aos usuários de maneira otimizada. Parece uma tarefa simples? Bem, vamos pensar um pouco. Para começar, é bom lembrar que hoje em dia há uma grande oferta de dispositivos que têm acesso à internet. Só para citar alguns, pois essa lista aumenta com uma certa frequência, temos smartphones, tablets, laptops, desktops, consoles de videogame, smartphone, smart tv, smart watch e smart glasses. Então, isso significa que os donos desses aparelhos podem ter acesso ao site que você está desenvolvendo, o que é ótimo, pois pode significar novas oportunidades de negócio para a empresa. Mas essas novas oportunidades também podem trazer alguns desafios, pois, como fazer para que o conteúdo do site possa ficar legível para todos esses possíveis usuários, uma vez que, cada um deles pode acessar as informações que você disponibilizou usando uma tela com dimensões diferentes. Uma primeira possibilidade seria criar versões diferentes do site para cada um dos dispositivos. Mas essa possibilidade é rapidamente descartada, quando imaginamos a quantidade de trabalho que seria necessário para fazer isso, apenas levando em consideração os equipamentos que já existem atualmente. E veja, todas as vezes em que aparecesse um novo aparelho, uma nova versão deveria ser implementada. Então, isso é algo totalmente impraticável. Mas, será que não há uma maneira de fazer com que os elementos que compõem uma página web consigam ajustar seu posicionamento e tamanho automaticamente à tela do dispositivo utilizado pelo usuário, não importa qual ele seja? Bom, eu tenho uma ótima notícia para você. Sim, existe uma maneira para resolver esse problema. O chamado Web Design Responsivo. Esse termo surgiu em 2010. Sua autoria é creditada ao autor do artigo Responsive Web Design, o desenvolvedor Ethan Marcotte. Naquele tempo, ele estava preocupado, pois os smartphones estavam ficando cada vez mais acessíveis. Mas, a experiência do usuário desse tipo de equipamento, quando ele acessava sites da web, tinha que melhorar, pois o layout não havia sido pensado para as telas pequenas. O artigo deixava claro que era necessário criar um layout adaptável, um layout fluido, que funcionasse bem independente das resoluções e das mídias utilizadas. A contribuição foi tão positiva que a comunidade dos desenvolvedores web mudou a sua forma de pensar e agir a partir dali. O link para o artigo está na descrição desse vídeo. Os adeptos do Web Design Responsivo gostam também de citar uma outra fonte que reforça e ilustra a força da fluidez. Em 1972, o ator e instrutor de artes marciais americano, Bruce Lee, bastante famoso no começo dos anos 70 do século XX, ao responder uma pergunta feita pelo jornalista canadense Pierre Berton durante uma entrevista, repetiu a frase de um personagem vivido por ele. Essa resposta ficou conhecida como Bill Water, que traduzido para o português significa algo como Seja como a água. Bruce Lee disse o seguinte Esvazie sua mente, seja sem forma, como a água. Quando você coloca a água em uma xícara, ela tem a forma da xícara. Se você a coloca em uma garrafa ou em um buro de chá, ela terá a forma dos seus recipientes. A água pode fluir ou ela pode bater. Então, Seja como a água, meu amigo. Na descrição, há um link com o vídeo desse trecho da entrevista. Essa ideia de fluidez é a mesma que devemos aplicar em nossos projetos web para que tenhamos sites responsivos. O conteúdo das páginas web deveria seguir a mesma filosofia apresentada pelo Bruce Lee. Assim, os elementos que compõem a interface de um site devem conseguir adaptar-se automaticamente à largura da tela do dispositivo onde ele está sendo visualizado, ou seja, adaptando-se ao seu recipiente. Outro ponto importante destacado por Ethan Marcotte, que é tido como um dos pilares do webdesign responsivo, é o Media Query, um mecanismo que foi introduzido pelo CSS, e que tornou possível regras de estilos diferentes para tipos de mídia diferentes. A versão 3 do CSS estendeu a ideia de Media Types, ou de tipos de mídia, onde, ao invés de procurar por um tipo de mídia específico, agora também é possível olhar para a capacidade do dispositivo. Assim, o Media Query pode verificar vários dados, como, por exemplo, a largura e a altura onde o site está sendo visualizado. Você conhecerá mais sobre o que é o Media Query e como usá-lo em vídeos específicos sobre ele, ok? Nesse vídeo você viu o que é o webdesign responsivo, conheceu um pouco sobre sua origem e descobriu como ele torna possível a criação de sites com layout fluído capaz de adaptar-se à tela dos dispositivos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal. Muito obrigado por assistir e bons estudos! Como sugestão, assista a seguir ao vídeo que apresenta o que é Media Query. Ele está no link à esquerda. Já à direita, o YouTube traz uma sugestão de um outro vídeo do canal. Caso você queira ver mais conteúdos, clique no link que aparece na descrição. Até uma próxima oportunidade! Transcrição e Legendas por Query